Não, aí tava esperto o Juninho pra tomar a bola do Gabriel. E vem lançamento, mete a cabeça, Iago. Ó o Vinícius, tentou chapelar, não conseguiu. Tiro, Alex Cruz, levantou, sobe pra cortar, Iago. E do col... A Copa do Nordeste sub-20, ainda pelo Bahia, muito mais... Recebeu o Havaia aí, ah, todo jogo, por parte. Rodrigo, bola longa na cabeça do Iago. É, vamos ver se a Chapecoense consegue, com esse passe mais vertical, quebrar. Chegou os jogadores de cada grupo. Vamos pra segunda fase da competição. Defesa da Chapecoense no campo de ataque. E a outra linha fica, a segunda linha fica ali na... Três jogadores, mais o goleiro, acima de 23. Escanteio cobrado pelo Rafinha. Foi bem lá. Rafinha no cruzamento. Iago tirou mais uma. Cruzamento pra grande área. Arrascaeta cobrou, fechadinho. Mais uma vez, Iago pra...